Olá pessoal do canal olha só a gente a delícia que vamos fazer hoje um sorvete com a polpa da fruta aqui eu escolhi usar a manga mas você pode substituir por banana por abacate ou por mamão também dá super certo então a gente vai usar bem poucos ingredientes vou fazer tudo no liquidificador muita gente pedindo lu eu não tenho batedeira como eu faço sorvete hoje eu vou fazer no liquidificador tudo então bora lá começar essa delícia olha só a gente um detalhe muito importante essas duas caixinhas de creme de leite que eu vou usar para fazer o sorvete elas precisam estar praticamente em pedradas o que que acontece você pode aqui cortar ela tá beiradinha aqui como se fosse tirar o creme de leite e levar para o freezer ou congelador né depois de um tempo ela vai ficar assim ó um tijolinho aí você abre a caixinha retira o creme de leite dá uma picada para colocar no liquidificador tá alu mas o meu não em pedro bem não tem problema mas tem que tá quase em pedrando tem que tá super gelado como aqui a fruta não tá gelado e nem o leite condensado então eu preciso do creme de leite super gelado tá aqui tá as duas caixinhas que eu vou dar uma leve picada para colocar no liquidificador vamos usar também para essa receita meia caixinha de leite condensado muita gente pergunta lu eu posso usar todo leite condensado uma caixinha inteira pode não tem problema eu uso meia porque é o meu gosto e eu acho que fica muito doce aqui a manga eu tô usando 450 gramas da polpa da manga então se você for usar banana abacate use a mesma quantidade 450 gramas para esse tanto de ingrediente tá então meia caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite e 450 gramas da polpa da fruta só isso para a gente fazer essa delícia ó gente então eu dei uma picada aqui no creme de leite empedrado para ficar melhor né do liquidificador bater um detalhe importante para quem for usar manga se a sua manga for aquela de fiapos você tem que bater ela antes no liquidificador com um pouco d'água coar e depois misturar no restante dos ingredientes tá então vou começar colocando aqui o creme de leite como esse meu creme de leite tá muito empedrado eu vou bater ele junto com o leite condensado para depois colocar a fruta se ele não tivesse tão empedrado eu poderia colocar já tudo aqui junto e não teria problema nenhum então vou bater aqui uns dois minutos e já mostro tá aí Então, meus amores, acabei de bater aqui dois minutinhos, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um copo de 250 ml de leite super gelado, tá? Esse aqui meu até tá criando já cristais de gelo. Então é assim que eu preciso dele. Vou colocar aqui. E agora já posso começar a colocar a fruta aos poucos, tá? Vou colocando de pedaço em pedaço. E quando eu ver assim que não tá batendo mais, daí eu paro e não coloco mais fruta, tá? Então agora que eu já botei o leite, eu vou colocar a fruta que eu escolhi. Aqui no caso foi a manga. Pra ele começar a bater. Eu vou botar um pouco, deixar ele bater e depois eu coloco o resto. Bora bater então. Então eu já bati, tá? Agora eu vou colocar o restante da fruta e vou continuar batendo. Agora pra finalizar. Então meus amores, acabei de bater. Cada etapa que eu fiz deu em torno de dois minutinhos batendo, tá? Cada mistura no liquidificador bate dois minutos. Então aqui é só colocar na travessa agora. A que você quiser servir. Olha a cremosidade, gente. E o cheirinho de manga que tá aqui também maravilhoso. E agora, meus amores, é só levar pro freezer ou congelador essa delícia. No mínimo quatro horas. Bora lá então. Olha só, gente. Acabei de tirar aqui do freezer. Tá? Ficou em torno de umas três horas esse meu. E ó, agora a gente vai tirar pra ver como tá. Ó. Olha essa delícia. Eu vou experimentar aqui. E vou dizer pra vocês como tá esse sorvete. Gente, ficou muito bom. Gostinho da fruta. Gostinho de manga. Super suave. Não ficou forte. Ficou uma delícia. Então façam aí. Quem quer usar a polpa da fruta. É tudo de bom esse sorvete. Beijo. Tchau, gente.